Aqui é o vento, sempre recebido, as telefone, ficou bonito. O vento, o vento, o vento, ficou bonito. O vento, o vento, o vento, o vento, ficou bonito. As cuales, o vento, o vento, os camposiiiiito, o vento, o vento, o vento, o vento, HIITI. Então, isso é quanto? É cerca de 1 litro. Isso é exatamente 1 litro. Agora, similares, isso é a 5ª, 6ª, 7ª, 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 8ª, que é 1 litro. Então, essa é a representação de 1 litro.